Senhor, por que duvidas, por que duvidas das palavras de Jesus? Por que duvidas, por que duvidas das palavras de Jesus? Só há uma fonte, é Jesus, comunhão com Ele pra viver. Há um rio que jorra águas vivas, uma fonte que mata a sede eternamente. Há um pasto verdejante de águas tranquilas. Há um pastor, um senhor, é Jesus, fonte de vida. Há um manancial fluindo ao teu redor. Um dia haverá sede e fome na terra de ouvir a palavra do Senhor. Hão de buscar, mas não encontrarão a palavra. Agora é a hora de buscar a Deus. Por que desprezais, por que desprezais o alimento do Senhor? Não julguem-se e não sereis jovem. Não julguem-se e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Não julguem-se e não sereis julgados. Não condenem-se e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Para dar-se à voz alta, boa medida recalcada, Sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Para dar-se à voz alta, boa medida recalcada, Sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E por medida que eu medi Quem sintoniza, não muda Nossa vitória Nossa vitória Continuar Espós Habilidade A música que você gosta Você ouve agora, pela Rádio Menorá Programa Vida em Abundância Programa Vida em Abundância Bom dia, queridos ouvintes e simpatizantes da Rádio Menorá Hoje é dia 27 de novembro São 10 horas e um minutinho aqui E eu queria dar um bom dia a todos que estão aqui conosco Tenhamos uma excelente segunda-feira O início da semana com muita programação Essa semana aqui teremos novos quadros Novos temas nos quadros Translado para a Paz, Economia Divina, Crescendo em Vida Resclagem da Visão Durante toda a semana Teremos temas novos, então Que você possa acompanhar a programação O programa Vida em Abundância 10 horas pela Rádio Menorá Queria dar um bom dia aí para quem está nos acompanhando pelo Facebook Que é para todo mundo, né? Com permissão aí da internet O aplicativo Pão de Judá Para quem está pelo YouTube Também pela TV Menorá O canal da TV Menorá no YouTube E o pessoal aqui do Rio de Janeiro Que acompanha a rádio Sintoniza ali na 90.7 Musical FM Já tivemos aí notícia de muitas pessoas Acompanhando a transmissão, né? Sintonizando na 90.7 A mãozinha de Deus lá colocando Na pessoa ali para poder sintonizar na 90.7 Que benção Então nós queremos agradecer aí E te dar um bom dia Pedir já ajuda aqui do pessoal do Facebook Para compartilhar, curtir, comentar Trazer novas pessoas aqui Para engajar essa live E interagir conosco Já vou passar aqui rapidinho Para dar um bom dia para a Vitória Vitória, bom dia Bom dia, Michele Bom dia, mesa Bom dia, ouvinte Que Deus nos abençoe nesse programa Isso aí Bom dia, ministro Estamos hoje aqui com o ministro Sérgio Alves A participação dele aqui hoje no programa Bom dia, ministro Bom dia a todos aí do estúdio Os convidados especiais aqui Bom dia a nossa audiência do programa Que Deus abençoe a todos É isso aí Então, nosso primeiro quadro Nós vamos compartilhar aqui Com a mesa Com o ministro Sobre a mensagem A sexta mensagem de hoje, né? Que foi o seminário A visão do corpo E hoje tivemos uma mensagem chamada Há um só batismo Então nós vamos compartilhar E no segundo bloco, então Teremos a participação do ministro Aqui com o quadro Fatos Bíblicos Sobre a serpente de bronze Que está em números 21 do 4 ao 9 Fica conosco aqui Não sai daí A gente volta já já Depois dos nossos intervalos comerciais O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias Que vão te ajudar nessa caminhada de transformação Temos também Bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais Entre em contato e conheça nossos produtos Fone 519-9696-2678 Enviamos para todo o Brasil Judá Livros, levando o poder de Deus pra você Reino do céu Assistência técnica de celulares Serviços de troca de tela Troca de baterias Desbloqueios Películas E ainda capinhas de celular E muito mais Avenida Engenheiro Colombo Machado Sales Número 18 Bairro Magalhães Em Laguna Santa Catarina Fone 48998060616 Reino do céu Facilitando a sua vida Levanta-te vento norte Ventu, vento sul Assopra no meu jardim Para que se derramem os seus aromas Igreja do Senhor Jesus Cristo Em Oro Fino, Minas Gerais Cultos aos domingos às 10 horas E às quartas-feiras às 19 horas Você é nosso convidado Hoje o Aquinxavasco 203, bairro São Judas Fone 35935059761 Ministério Vento Sul Investindo no Reino de Deus A Botique dos Vestidos É uma loja especializada em vestidos Para ocasiões especiais Casamentos, formaturas, madrinhas E eventos sociais Trabalhamos com vestidos que vão Do tamanho 36 ao 54 Estamos na rua Cristóvão Colombo 446 em frente ao Shopping Total Em Porto Alegre Fone 51981612111 Siga-nos nas redes sociais Botique dos Vestidos Um universo de vestidos Esperando por você Ótima Rações Empresa especializada em nutrição animal Localizada em Maria da Fé, Minas Gerais Trabalhamos com farelo de soja Milho moído Farelo de trigo Caroço de algodão Polpa cítrica Sal comum Sal mineral para leite e corte E uma grande variedade de rações Temos entrega rápida direto na sua porteira Entre contatos 035-99702-0594 Ótima Rações Qualidade e excelência em nutrição animal Com anos de trabalho e dedicação Maqui Coaches Tintas Oferece a você a melhor solução em tintas industriais Com o laboratório próprio Desenvolvemos, produzimos e comercializamos Tintas e vernizes de alta qualidade Com isso somos referência no setor moveleiro Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais Com alto rendimento e fácil manutenção Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas Com transparência e responsabilidade socioambiental Com a certeza de clientes satisfeitos Faça parte dessa equipe Seja um representante da sua região Telefone 549-8136-9653 Maqui Coaches Tintas Produtos profissionais para profissionais exigentes Amanda Volt Design de sobrancelhas Brown Lamination Lash Lifting E Micropigmentação Com técnica exclusiva Encontra o design ideal Que realça a beleza E a expressão natural de cada rosto Entre em contato e agende Uma avaliação gratuita Fone 549-9156-7947 Atendimento em dois irmãos Amanda Volt Renovando Olhares Procurando qualidade Ótimo atendimento E o melhor preço O Mercado e Açougue BM É o endereço certo Carne fresquinha Pão quentinho E tudo o que você precisa Para fazer seu rancho E ainda Com entrega grátis Siga-nos nas redes sociais E acompanhe as promoções Fone 549-919-4543 Rua Portugal Número 234 Bairro Eugênio Ferreira Em Canela Mercado e Açougue BM Sua melhor escolha Vê Mercado BM Ana Paula da Silveira Revisor e corretora textual Serviço personalizado De acordo com a sua necessidade Revisão ortográfica e gramatical Reescrita de trechos Para eliminar plágio Acompanhamento do começo ao fim Do seu TCC Revisão de traduções Livros e materiais Produzidos por editoras Revistas e jornais WhatsApp 499-8405-5831 Ana Paula da Silveira Confiança, eficácia e credibilidade Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Não quero ficar de fora Ajuda-me, Senhor 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 A música que você gosta Você conectado com a vida A rádio do seu coração Voltamos dos nossos intervalos comerciais aqui Estamos com a Vitória, o ministro Sérgio Alves E a Dani Menezes aqui conosco Para passar para vocês essa programação de hoje, segunda-feira Compartilharmos sobre o seminário Depois sobre os fatos bíblicos no segundo bloco E eu já quero passar a palavra para o ministro Para compartilhar um pouquinho conosco Sobre esse seminário A introdução que ele gostaria de fazer E também tinha uma questão aqui que eu queria colocar Para o ministro A respeito de que eu ouço muito as pessoas comentarem Quando você vai perguntar se ela é batizada Ela diz Ah, eu sou pelas águas Mas não pelo Espírito Santo Faz uma confusão E o seminário de hoje deixou muito claro Que há só um batismo Faço a palavra então para você, ministro Verdade Essa questão De... De que foi tratado hoje No seminário A visão do corpo Que para mim é o seminário mais importante Que já saiu até hoje Devido ao momento que nós estamos vivendo É... Ele é muito importante Para definir o nosso caminho agora Agora A nível de batismo Sempre foi um problema De as pessoas não terem um entendimento real Do que que significa Um só batismo, né? Há uma série de Dificuldades De Dogmas Doutrinas Sobre esse tema Que não corresponde à realidade Do ensinamento genuíno Do nosso Senhor Jesus Cristo E do Espírito Santo Como eu estou há muito tempo aqui na igreja Que eu considero muito tempo para mim Sempre eu ouço as mesmas frases Eu pergunto às vezes para uma pessoa Como você agora colocou Você já é batizada? Sim, na igreja católica Eu, na igreja católica Esse não é o batismo Que nós vemos na Bíblia Aquilo não é considerado um batismo Porque o batismo é um ato de consciência De que há Deus E há o diabo E há pecado E há libertação e vida A condição única Para que você esteja apto A adentrar essa experiência do batismo É que você saiba Que você precisa se libertar do pecado Para se reconciliar com Deus E uma criança De meses Oito dias Vinte dias Cinco meses Eu já vi gente se batizar com mais de idade Não tem esse entendimento E hipótese alguma Então aquilo eu considero Na melhor das hipóteses Como uma apresentação a Deus Daquela pessoa Mas nunca um batismo O batismo é um ato de grande consciência De que você vai ser terminado de um lado E começado do outro Como é que uma criança vai entender isso? Esse é o primeiro ponto do engano do batismo Devido Aí você pergunta Será que essa instituição Que engana tanto as pessoas É o grande problema? Não, também não é O grande problema É os espíritos que habitam na carne Que trazem essas doutrinas Para as líderes espirituais Para sacerdotes Que ensinam errado o povo E a prova é que Você não consegue convencer uma pessoa De tão entranhado Que aquele conceito está na cabeça dela Porque aquilo virou uma tradição De geração em geração Naquele ramo familiar E eles têm a mesma ideia Sempre de pai para filho De ir embora Então Onde tem a origem desses enganos Como qualquer engano Está na nossa carne Ali que está o problema Então Para você dissipar Essa tradição horrível Outro argumento que Os espíritos malignos Encravam na mente dos cristãos É que eles precisam estar Restaurados na alma Santificados para se batizar Esse é o outro ponto Em que os demônios da carne Usam para ministrar mentalmente Para as pessoas E devido A grande manifestação Desses enganos Que cercam a gente Na sociedade onde vivemos A gente acaba aprendendo Por osmose até Essas falsas doutrinas E às vezes está dentro da nossa casa Aquilo é uma cultura doméstica Aquilo Então esse engano Que é Ah, eu não posso me batizar Porque eu estou Bebendo Porque eu estou Me prostituindo Porque eu estou Usando isso Ingerindo aquilo Fazendo isso Nada tem a ver Com a doutrina Real E verdadeira Do batismo Essas coisas Não tem conexão Uma com a outra Pelo contrário É incompreensível Até quando uma pessoa Diz isso É um absurdo Seu batismo Exatamente Para fazer O marco inicial De uma nova vida Para aquela pessoa E ela Tem esse entendimento Horrível Enganoso Isso aí Dá bloqueios Terríveis E privam as pessoas De receber as bênçãos Que Deus liberou Por meio do seu filho Jesus Cristo É Já vi outras coisas Também Mas esses são os dois Dos pontos mais básicos Que a gente tem Enfrentado nesses anos Assim A respeito do batismo Agora A nível de Funcionamento Do corpo O entendimento do batismo É Crucial também Você precisa saber Que você foi imerso Numa instituição Humana Chamada Jesus Cristo Não é num vazio Como eu falei hoje O pai O filho O espírito Isso não é nome Nós vivemos Numa dimensão natural Ah pai Mas qual pai? Tu vai ter que perguntar Aí o pai do nosso senhor E salvador Jesus Cristo Sempre tem um referencial Com o filho E Deus escolheu Para ser Seu representante Na dimensão natural Para estabelecer O reino de Deus Na dimensão natural Então a gente precisa Renovar Nossa mente Como Até aqui Na nossa igreja Isso é um ponto De grande desafio Para os cristãos Não pense que a gente Tem esse entendimento Se tivéssemos Esse entendimento Não viveríamos Divididos Como estávamos Né? A palavra batismo Diz Olha Tu foi imerso Para dentro de uma pessoa Tu não é Tu não tem mais vida Tu acabou Mas no entanto Nós vivemos De forma individual Egocêntricos Sectaristas Né? E Nós temos assim Nossa Nossa conduta Prova Que não temos Realidade espiritual Do corpo de Cristo E do batismo Nós cremos Que Nós precisamos Fazer coisas estranhas Ao ensinamento Da verdade Para receber a salvação Ainda tem muitas falhas E enganos aí Então eu fico Nesse momento Assim É Olhando Claro que Nesses 45 minutos Desse seminário Que a gente teve Você não vai ter Um Uma Uma ampla Compreensão Detalhada Dos fatos Mas aí Você tem que ir Para a escritura E ver todas As passagens Do batismo Desde Gênesis Para cá Com Noé Desde quando Noé Largou o couro Quando Noé Largou a pomba Aquilo tudo é batismo Gente Tudo é batismo O Espírito Santo Desceu sobre Jesus Com forma de pomba Então tudo Seram prefigurados Esses Acontecimentos Reais Por essas Sombras Do Velho Testamento Que ministra A realidade Para nós Hoje Amém Vocês devem ter Perguntas Mais específicas E Vitória Tem alguma Pergunta Para o ministro Eu tinha Uma pergunta Referente Ao Foi falado Antes Sobre Por que O irmão Ministro Segundo O entendimento Que tu tem Do senhor Por que Que essa Essa área Específica Do batismo Foi corrompida Por que Que essa área Especificamente Assim Foi corrompida Assim No mundo A ponto Das pessoas Não entenderem E a ponto De líderes Espirituais Usarem isso Assim Às vezes Escondem A verdade Das pessoas Fama Dinheiro Reconhecimento Porque a fé É a fé É pregado A fé Como é pregado A cruz E o batismo Especificamente É uma coisa Que a gente vê Que acontece Com a maioria Das pessoas Que vem de Denominação A maioria Das pessoas Que não conhecem O evangelho Puro É sempre o mesmo Problema Que é essa Questão Do batismo Por que Que é essa Área Especificamente Por que Que o batismo Especificamente Segundo o seu Entendimento Foi corrompido Eu tenho um complemento Tem alguma passagem Que eles possam Ter distorcido Para que isso Tenha ocorrido Eu creio Que tem Várias passagens Primeiro Nossa mente Legalista Ela Pensa da Seguinte Forma Que a mente Do velho Homem É assim Ninguém pode Se unir A Deus Sendo pecador Certo Certo Então Essa é a concepção Deles Deus é santo E eu sou o pecador Então Não posso Me aproximar De Deus Porque eu estou Impuro E aí a pessoa Olha para dentro De si E vê que está Impura Não é o momento Ainda Entende E isso Obviamente Tem uma origem Ministrada Internamente Subjetivamente Na Na mente Daquela pessoa Tanto externa Como interna Que aquilo É uma verdade Deus é santo Deus é puro Não vai te querer Para Sai para lá Que tu está sujo Pecador Até as pessoas Na igreja Que são legalistas Quando entram Novinhos Na igreja Eles não sentam perto Porque eles não querem Se contaminar É a mesma mensagem De terça-feira Que foi ministrada Que a gente Nós é que Como é que foi A palavra Definimos o que é pecado E o que não é Dentro da igreja Isso Classifica Exatamente Nós temos Somos expertos Em definir níveis De pecado Intensidade De pecado Só que Esse é outro engano Que tem na igreja Muito grande Além do batismo Esse é outro engano Muito grande E a Vitória Colocou isso aí Agora Eu creio que É por causa Dessa questão Do diferencial De vida De vida e santidade Com pecado E impureza A gente se sente Sujo Aí o satanás Pegou esse ponto Para nos afastar De Deus E atrasar A obra de Deus Foi bem na parte Mais importante Que nos priva Da salvação Porque as pessoas São Diz lá em Marcos Se você tiver fé Você foi batizado As pessoas Hoje só tem Fé E elas estão sendo Privadas Da salvação Vão para o inferno Todo mundo É Veja bem Quando uma pessoa Professa a fé em Jesus Ela é a salva Entendi Agora Não tem Nenhuma Lógica Nem Um sentido Verdadeiro De espiritual Uma pessoa Dizer que Jesus É Senhor E não quer entrar Para dentro de Deus Entende? Como é que uma pessoa Vai rejeitar Cristo Diz que aceita Cristo E rejeita Cristo Não quer se batizar Ela não entendeu nada Então talvez Seja uma fraqueza Nossa na igreja De não saber Expor com Com cristalinidade As coisas De forma que as pessoas Venham captar E tocar A verdadeira luz Do Senhor Talvez nós Também sejamos falhos No transmitir a verdade Sobre esse tema Tá certo Muito edificante Espero que tenham Essa mensagem Complemento Da visão do corpo De hoje Tenha santificado Tenha Como é que é Consolado Edificado Aqui A gente recebeu Bastante coisa Nós vamos Para o intervalo comercial E nós voltamos Daqui a pouquinho Com o ministro Com a Dani Com a Vitória Aqui sobre os fatos bíblicos Não saem daí A gente volta já já É Jesus Comunhão com ele Pra viver Há um rio que jorra Águas vivas Uma fonte Que mata a sede Eternamente Há um pasto Perdejante De águas Tranquilas É com grande satisfação Que informamos Nosso novo endereço Situado em local De melhor acessibilidade Aos nossos clientes Com instalações modernas Atendimento de alto padrão Passamos a atender Na rua General Arcida Rocha Nóbrega 1214 Sala 2 Madureira Caxias do Sul Rio Grande do Sul Em frente ao Hospital do Círculo No novo espaço Contamos com cabeleireiras Coloristas Maquiadoras Manicures Massoterapeutas Esteticistas Além do convênio Com estacionamento ao lado Garantindo e melhorando Ainda mais O ótimo atendimento Que é marca registrada Da Elvira Perucas E Mega Hair Tudo isto Sem abrirmos mão Daquilo que consideramos Mais importante Em nossa relação A confiança de sempre Venha nos visitar E tomar um cafezinho Agende sua visita conosco Será um prazer Te receber Em nossa nova casa Um ambiente agradável Faz toda a diferença Conheça Renovar Instalação Higienização E manutenção Do seu ar condicionado E manutenção Em máquinas de lavar roupas Temos também Pré-instalação Para projetos comerciais E residenciais Atendimento em gramado Canela E região Ligue agora E agende uma visita 549-9128-8561 Renovar O clima ideal Para você Você quer dormir bem E ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo A Sona Essencial Proporciona uma experiência Inesquecível Com fabricação própria Combinamos qualidade E modernidade Com isso temos o colchão Perfeito para você E sua família Entre em contato WhatsApp 4798415 9595 Ou acesse SonaEssencial.com.br Essencial é dormir bem O sol é uma fonte de energia limpa Gratuita e inesgotável Você já pensou em usar esta energia A seu favor? Invista em um sistema de energia solar E economize até 95% da sua conta de luz Entre em contato 539-8130-8053 Ou acesse SoltecEnergia.com.br SoltecEnergia Deixe o sol trabalhar para você A Airbus é uma empresa especializada Em prestação de serviços Para a agroindústria Trabalhamos com montagem Fabricação e manutenção De peças e equipamentos Para transporte Secagem E armazenagem de grãos Atendemos fábricas de rações Indústrias de óleo Usinas de concretos Prémoldados Ruins, sementeiras Serialistas E fazendas Contamos com profissionais Qualificados e certificados Em NR33 E NR35 Trabalhamos com manutenções Corretivas programadas Corretivas não programadas Preditivas E preventivas Agende sua manutenção Agora mesmo pelo fone 45984080769 E economize tempo e dinheiro Airbus Mais agilidade e produtividade Para a sua empresa A Contafisc é representante Do Sistema Esquestor Somos especialistas Em soluções tributárias Para organizações Atuamos na área contábil E corporativa Há mais de 18 anos Ofertando softwares Para contabilidades E também de gestão Para empresas De pequeno e médio porte Aos mais diversos segmentos Conheça mais De nossas ferramentas Entre em contato Conosco pelo telefone 5533332950 Siga-nos em nossas redes sociais Instagram e Facebook Arroba Contafisc Sistemas Você já conhece o homeschooling? Homeschooling ou educação domiciliar É praticado pelos pais Dentro de casa E os filhos são educados De forma personalizada De acordo com os princípios E valores de cada família Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica No WhatsApp 4334247884 Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira Advogada homeschooling Especialista em direito de família Peças e acessórios Para motocicletas De todas as marcas Com o melhor atendimento É na Indy Motopeças Faça-nos uma visita O Olavo Bilac Número 24 Em Caxias do Sul Fone 54981161776 Acesse o site MotoIndy.com.br Indy Motopeças O melhor para você e sua moto O melhor para você e sua moto Contigo disparado, exércitos, oh meu Deus, solto muralhas, o caminho do Senhor é perfeito. Contigo disparado, exércitos, oh meu Deus, solto muralhas, o caminho do Senhor é perfeito. Contigo disparado, exércitos, oh meu Deus, solto muralhas, o caminho do Senhor é perfeito. Temos aqui no Facebook sobre aquilo que o irmão estava compartilhando, tem um comentário aqui do Gabriel. Tive uma experiência em relação a isso, um irmão aceitou Jesus, mas no seu leito de morte ele não aceitou o batismo. A oportunidade foi dada, mas em seguida ele veio a óbito. Que tristíssimo, né? E, mas é isso, tem vários outros comentários aqui, agradeço os comentários de vocês. E eu queria aproveitar agora e dar um bom dia aí para a Dani, que a gente ainda não deu um bom dia para ela. Cadê a Dani? Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, todo mundo que está aqui participando. Bom dia. É isso aí. Então, Vitória, vamos agora então dar início ao nosso quadro aqui, Fatos Bíblicos, hoje sobre a serpente de bronze. Passo para você, então. Então, vamos lá, vamos começar com esse quadro de hoje. Eu queria começar, né? Eu creio que o ministro vai explicando cada detalhezinho, né? Mas eu queria começar com uma questão, assim... Eu fui lendo, né? A passagem e foi me remetendo, tudo me trazendo ao processo que aconteceu com Cristo, né? Cristo, a ressurreição dele, o que ele trouxe para a gente, né? Reconciliação com Deus. Eu fui vendo que tudo foi batendo, né? Com a realidade de hoje, né? E eu queria perguntar para o ministro, assim, qual foi a intenção de Deus? Querer passar isso, algo que iria acontecer no futuro. O que ele queria representar, o que ele queria mostrar, né? Trazer para aquelas pessoas, naquele momento ali, algo que iria acontecer ainda, né? Sim. É como eu sempre digo, né? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento são ministrações por meio das experiências de Deus com o seu povo de Israel para ministrar verdades, realidades futuras que viriam após ressurreição de Cristo, né? Vida e ressurreição de Cristo. Então, o povo tinha a lei naquele tempo. A lei mata, ela não salva. Ela condena. A lei não veio para salvar. A lei veio para expor os nossos pecados e tentar despertar interesse e desejo na alma das pessoas de que tinham que aumentar a esperança em Deus que prometeu em Gênesis a salvação. Lá no capítulo 3, né? E do descendente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça e eu vou salvar o meu povo. Então, Jesus já foi profetizado em Gênesis, no capítulo 3. Então, ali no deserto, o povo era um povo pecador e um povo que começou a receber os ensinamentos de Deus. Então, foi feita uma serpente de bronze que tipifica Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aquilo era uma simbologia de que todos que tinham fé que a salvação vinha de Deus eram perdoados daqueles pecados e livrados das serpentes. Então, todos que olhavam ali e contemplavam aquela serpente de bronze, porque bronze significa a obra redentora de Cristo. Esse metal chamado bronze refere-se que Cristo fará uma obra de redenção terrena aqui na sua morte para dar o perdão divino para todas as pessoas e o próprio Deus vir habitar em cada pessoa. Então, primeiro, o sangue justifica-me perante Deus como o pecado perdoado. Então, Deus não me olha mais para mim como um condenado, como um pecador. Deus já tem, transporta esse fato da minha salvação para um homem novo, recriado, consolidado, membro do corpo de Cristo, perfeito, reto e justo, como ele projetou na eternidade passada. Então, essa obra da serpente bronze tipificava Cristo na cruz. Então, todos que aceitam que a justiça de Deus vem por meio da morte de seu filho, eles são livrados do inferno e da condenação e são perdoados os pecados deles. Então, isso era uma sombra, uma tipificação do Filho de Deus que veio em carne para entregar a sua vida para a nossa redenção plena. Dani, você tem uma colocação aí para o ministro? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando sobre essa questão, né, da nossa razão. O quanto Satanás, ele faz a gente pensar demais. E aí, o quanto me lembrou, eu leio essa passagem, me lembrou aquela passagem que Deus manda o profeta casar com a prostituta. Então, assim, eu duvidaria se Deus realmente estava me dizendo que era para fazer uma serpente, né, e para colocar. Então, assim, como é uma linha tênue, a gente discernir de quem é essa voz, né? Porque, assim, quando Moisés viu que o povo fez lá aquela estátua, né, para o povo adorar, foi errado. E é que Deus manda, né, e aí fica realmente um pouco confuso, né, o quanto eu ficaria na dúvida, por exemplo, se Deus me falasse que era para fazer uma serpente ou coisa do tipo, né? Eu fiquei bastante pensativa nesse sentido, né? Porque a gente vai trazendo racionalidade para o que é espiritual. E eu vejo, o quanto eu vejo isso em mim, né, de trazer esse lado racional, né? Quando você estava falando do batismo, é exatamente isso, né, que acontece nas igrejas. Tanto é que nos cursos de batismo, eles investigam a vida das pessoas para ver onde estão os pecados. E se eles veem que tem pecado, eles não deixam a pessoa se batizar. E aí é um pouco dessa razão, né? É como se em algum momento a gente esquecesse que a gente tem uma natureza que a gente fica conflitando numa guerra espiritual constante. Então, assim, é isso. Amém. Veja que... O que que Deus fez a imagem de uma serpente, né? Porque o homem é filho da serpente. E está condenado e está em pecado, né? Então, Deus dizia assim, olha, isso aqui é a imagem de Satanás. Aquele ali vai salvar, vai transformar de serpente em filhos de Deus muitas pessoas. E o bronze representa a obra redentora da morte e ressurreição de Cristo. O sangue derramado, a cruz, né? Porque a cruz é o símbolo de que Satanás foi vencido. Se Satanás não fosse provado que estava vencido, não haveria salvação de ninguém. Então, Cristo pegou a serpente e a obra de bronze redimiu para sempre aqueles que são crer e crerem e forem batizados. A Dani estava falando, eu me lembrei de ontem, ministro, no culto de Cachoeira, durante a oração. Ali no finalzinho da oração, o senhor estava falando conosco, assim, que ele tem falado com muitos, orientado a muitos. Mas nós estamos na confusão de discernir se aquela direção, aquela orientação é de Deus, né? E aí o Espírito falou assim, fazei prova de mim, né? Então, eu vejo assim que várias mensagens aqui, vários personagens bíblicos, que o ministério usa, né? Para nos expor a palavra. Todos ali tiveram que essa fé de crer na voz, né? Porque não tinha o Espírito habitando lá no Velho Testamento, né? E hoje nós temos esse Espírito que habita por meio desse batismo, né? E estamos aí nessa confusão de discernir a voz do Senhor. Eu queria colocar essa colocação. Bom, colocar essa colocação. Foi feio, mas colocar isso aí para o ministro. Sim. Porque o discernimento é só espiritualmente que eu consigo tê-lo. Eu, pelas faculdades naturais do velho homem, jamais eu consigo discernir se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando. Veja que existe a faculdade de teologia, né? Que para mim só atrapalha a nossa compreensão sobre o reino de Deus. Mas tem algumas utilidades, talvez. Mas eu não vejo nenhuma, na verdade. Porque o apóstolo, pelo menos saber nem ler, vai estar lá na glória com Cristo, né? Não tirou nenhum curso. Então, toda a obra de Deus é pela fé. E fé, você não precisa ser um teólogo para você ser salvo, né? Eu, para mim, quando eu contatei a teologia, muitos anos atrás, na década de 90, eu parei logo. Porque eu vi que aquilo ia me fazer mal. Eu estava bem influenciado, assim, a fazer uma faculdade, uma coisa nessa área. E eu senti do Espírito, assim, um não, assim, dentro de mim, um desconforto, sabe? E tu vai morrer na fé. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Então, eu raciocinei da seguinte forma. Bom, se Deus está dentro de mim, por que eu vou precisar tirar um curso de cinco anos? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que descobrir como eu liberar Ele que está aqui dentro e eu vou descansar. Então, isso foi em 92, 93, que eu acho que... Se o Espírito é fluente e a minha vida agora é Cristo, eu não tenho mais minha vida porque foi terminada na salvação. Quando eu fui justificado pela fé, minha vida natural terminou. Então, agora eu tenho que viver meus dias daqui para frente pela vida de Cristo. Então, isso não precisa curso. Isso só precisa de fé. Então, foi bem fácil de entender e de decidir de que Deus estava me dirigindo para ser servo dEle e não um experto em história bíblica. Embora eu ache que tenha suas vantagens, os historiadores, a arqueologia, essas coisas todas, cooperam com muitas coisas. Eu até creio. Mas eu não preciso depender de ser governado por Jesus de uma faculdade. É isso que eu quero dizer. Sim. Vitória, tem mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Sobre... Eu queria fazer uma última colocação sobre o texto da serpente. Eu prestei atenção que Deus lança as serpentes abrasadoras sobre o povo, para eles terem desprezado todo o alimento que Deus... Eles até dizem que o pão é vil, faixa deste pão vil. E por conta disso, Deus lança sobre ele essas serpentes. Logo após, ele pede para Moisés, dessa mesma serpente, fazer um símbolo, uma estátua. Eu fiquei pensando assim, seria isso para representar que era como se Deus tivesse pegado o velho homem, matado, colocado numa estátua. Mas assim, hoje vocês têm como me contatar, como receber a minha reconciliação por conta disso? Seria por conta que eu destruí a cabeça, que eu matei a serpente, que eu acabei com o velho homem na cruz. Seria essa razão dele ter... Da serpente, da própria serpente que ele usou ali para provar o povo, para trazer a tribulação, colocar agora como um símbolo do Cristo, perfeito, ressurreto. É bem isso aí. E o bronze significa que alguém fez uma obra por você que foi Deus. Então, a obra, quando o bronze é mostrado, significa que a serpente está crucificada em nós, mas não morremos. O bronze nos levanta para a justificação pela fé. O bronze significa obra redentora por graça. A obra que só Cristo libera essas bênçãos para todos os salvos. Depois tem a obra de prata e pedras preciosas ainda, que trata da restauração e trata da vida na glória, que é as pedras preciosas. Amém. Amém. Dani, tem mais alguma colocação para o ministro? O povo estava reclamando, né? E Deus veio e trouxe juízo, né? Por causa da dureza do coração das pessoas. Então, assim, isso também eu percebi, né? E o quanto às vezes a gente fica reclamando das coisas que o Senhor está fazendo. Tudo é Deus, né? Então, às vezes a gente reclama e aí vem Deus e para nos quebrar, né? Traz o juízo para mostrar o amor dEle e nos quebra, né? É verdade. Eu queria só complementar isso aí da Dani com o primeiro versículo aqui que diz assim, o povo se tornou impaciente no caminho. O tempo todo o povo se tornava impaciente no caminho, né? Desde que Deus tirou eles do Egito lá, depois de 430 anos, né? Nada mudou até hoje. Nada mudou. Depois do abrir o caminho, se a gente olhar o capítulo anterior, que é números 20, está ali o povo reclamando que não tinha água e Moisés acabou cirando, feriu a rocha, né? Então, o povo o tempo todo não consegue olhar para aquilo que ele já tem. Mas ele está sempre reclamando do que ele ainda não tem, né, ministro? Sempre. Porque nós achamos que se viemos para Deus, assim, nós temos que ter os benefícios todos. E responsabilidade zero. Porque essa é a proposta, o projeto da nossa vida da alma. Deus é Deus e nós estamos aqui e agora aceitei ele para evangelizar, para pregar, para jejuar aqui. Ele que tem que me dar tudo de mão beijada agora. Eu não tenho compromisso, porque ele é Deus e eu sou homem. Sim. Aí a gente não quer sofrimento, né? Eu sou tão maravilhosa, né? Eu sou tão maravilhoso. Sou tão maravilhoso que em oito bilhões de pessoas eu estou aqui. Viu? Mas isso é importante. Sim, posso. Como se a nossa vida antes, no passado, fosse melhor do que passando pelo deserto aqui dentro do corpo de Cristo, né? Mas não é. Mas a nossa cabeça, né? A gente demonstra isso murmurando. Como se o deserto que a gente está passando nesse momento fosse pior do que o Egito, né? É verdade, porque nós somos imediatistas, sabe? Nós queremos resultados práticos, urgentes. Eu vejo essa impaciente. Então tem uma frase que os irmãos sempre dizem para quem está sendo evangelizado. Tu tem que aceitar Jesus e te batizar porque a tua vida vai ser um mar de rosas. Não foi comigo isso assim. Não, nem comigo. Mas eu gostei. Mas eu gostei. Sim. Falta para nós, assim, essa realidade dessa habitação realmente, né? Da consciência da vida, daquilo tudo que nós recebemos, né? É, eu creio... Como a gente está ouvindo aquele louvor, né? Do pérola rara. Meu Deus, Deus nos concedeu encontrar a pedra preciosa, né? Uma coisa rara. Mas a gente não tem essa realidade. É o nosso dia a dia só murmuração, né? É, eu creio que a gente vive dessa maneira porque a gente... É como se a gente vivesse das migalhas que Deus tem para nós, sabe? A gente não consegue desfrutar dele. As nossas dificuldades são maiores do que a gente entender o processo, porque aquilo está acontecendo, sabe? Como se a gente vivesse realmente das migalhas do que Deus tem para nós, sabe? Não sabemos desfrutar dele, da unção interior. Isso nos traz esse sofrimento. A gente achar que a gente estava melhor antes, né? Amém. Amém. É, eu vou passar então para o irmão, suas considerações finais aí, irmão, que o senhor quer deixar para nós ainda. Só quero, assim, agradecer a participação, a comunhão com vocês e com a audiência. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando a oportunidade de crescer em vida ainda nesse período final. Deus abençoe a todos. Amém. Precisamos ser fortes e valentes contra a carne, né? Para a gente ainda poder desfrutar de Cristo ainda aqui um pouquinho, né? É isso aí. Então, quero... A gente já chega aqui no final do programa. Então, queria passar para vocês aí que a gente, daqui a pouquinho, né? Daqui a três, quatro dias. Três dias, né? A gente já está no mês de dezembro. Então, nós temos a nossa última agenda do ano, que é o mês de dezembro. Vou dar uma colada aqui, ó. Então, esse final de semana já, né? Dia 1º e dia 2º em Chapecó. É a região lá 8º em Santa Catarina. Depois, temos dia 8 e 9 em Londrina, o micro-regional. É Paraná, região... Oi? O primeiro, né? De Londrina. É. Primeiro de Londrina. Primeiro micro-regional de Londrina. Vai pegar aquela região ali toda do Paraná, né? Estamos esperando o micro-regional do Rio de Janeiro. É. É. Eu fui em Londrina em 92 para orar, para estabelecer que Deus desse a igreja lá. Agora está acontecendo. Meu Deus, olha quanto tempo depois. 30 anos depois. Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? Vamos esperar. Acho que Jesus volta antes, tá? O show pirotécnico é com... Deixa pra lá. Bom, dia 22 e 23, então, em Novo Hamburgo, né? Rio Grande do Sul, a micro-região 2. E terminando o ano aí com o micro-regional em Cachoeira, dia 29 e 30. Micro-região 1. Mas, pera, convidamos os cariocas, né? Para fretar um avião, os irmãos, para vir, né? Ouviu, Flávio? Ouviu, Flávio? Ouviu, Deus. Ouviu, Flávio? Em nome de Jesus. Podemos ter pouca fé, temos que ter fé, né? É isso aí. Eu, por mim, meu coração está inclinado. Vamos ver se é a vontade de Deus, né? Mas é isso aí. Também queria deixar para vocês a dica do mês, né? O livro Senhor Serve e Conservo. Se a gente observar todas as mensagens, está trazendo sobre perdão, reconciliação, né? Hoje, acho que foi falado no culto mundial, sobre essa questão, né? Que a gente ainda está amargurado, que a gente ainda está com perdão retido. Então, nós temos que avançar nessa área, porque foi falado também, né? Que Daniel está vorando e tudo trancado, porque ainda nós estamos aqui com brechas que não estão deixando as bênçãos chegarem em nossas vidas, né? Deus não tem como governar uma alma lotada de lixo, né? De amargura e perdão retido. Então, nós temos que confrontar, ser forte e valente com essa carne, né? Liberar o perdão com os nossos irmãos, rever aí o seminário, que nós estamos inseridos numa esfera, num corpo de Cristo, e não podemos deixar esse lixo, né? Tomar conta e perder a bênção de desfrutar da habitação, da vida, né? E do corpo. Então, nós ficamos aqui. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, você tem o de bem com Cristo. À uma hora da tarde, o sal da terra. E lembrando que às 21 horas, aqui no Rio de Janeiro, o programa Despertar na 90.7 FM. Quero agradecer aqui a presença do ministro. Obrigada, ministro, pela tua participação. Agradecer a presença da Dani, da Vitória. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Você ouviu o programa Vida em Abundância. Programa Vida em Abundância. Editora Avento Sul O melhor de Deus pra você Editora Avento Sul Levando vida pra você Você já conhece o livro Senhor, Servo e Conservo? Nos dias de hoje, vivemos perturbados e inquietos pela falta de Cristo em nosso interior. Somos servos de condutas e sentimentos malignos, como amargura, ódio e revolta. Tudo isso por apenas um motivo. Não praticamos o perdão. Através do livro Senhor, Servo e Conservo, somos levados pelo caminho da purificação do coração. Aprenda a livrar-se do lixo emocional, através do exercício do perdão. Adquira já o seu livro pelo site editoraventosul.com.br Aprenda a livrar-se do livro Senhor, Servo e Conservo, Não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe amarei do inimigo. Eu sustentaria, restauraria. Não te prostres. Não te prostres. Eu quero exortar-te, oh, a minha igreja. Tchau. Tchau.